Dos 30 aeroportos no país, 8 receberam classificação máxima de pontualidade, 5 estrelas. É o que mostra um estudo internacional realizado por uma empresa especializada em aviação, OAG. De acordo com o estudo, outros 16 terminais ficaram com 4 estrelas e 6 receberam 3 estrelas. O aeroporto de Afonso Pena, em Curitiba, teve a melhor colocação entre os principais do país, ficando à frente de Brasília, Confins e Porto Alegre. O aeroporto de Porto Seguro, na Bahia, foi o melhor colocado, com índice de pontualidade de 87,8%. A partir do momento que nós fomos criando ferramentas de gestão do sistema, ela adquiriu patamares que é excelência no mundo. Então, hoje, na verdade, nós conseguimos atingir 94, 95% de pontualidade, dependendo dos períodos. Os passageiros reconhecem as mudanças nos aeroportos brasileiros. Está melhorando bastante. Está melhorando bastante. Sempre o meu voo foi pontual e eu procuro muito também chegar cedo, também para não correr nenhum tipo de problema, né? Eu acho que tem melhorado e a comunicação também com o passageiro fica mais fácil, por conta da tecnologia.